Uma boa tarde a todos. É a primeira vez que eu, depois de seis anos, longe da política, fora desse métier, venho me dirigir ao povo de Natividade. E quero dizer que só estou fazendo isso porque me senti provocado. Me senti provocado. Hoje, na parte da manhã, eu convidei alguns amigos meus. É um grupo de futebol de 10, 11 pessoas que jogam futebol comigo aqui todo final de semana. E eu postei um vídeo brincando e convidando alguns amigos, aquele grupo, para virem tomar uma cerveja comigo. E fui pego de surpresa agora à tarde que isso viralizou como se o ex-prefeito Taninho estivesse debochando do povo de Natividade. E isso me magoou muito. E isso é o que me fez voltar às redes sociais, porque em momento algum, em momento algum, nos últimos seis anos e meio, sete anos, que eu saí da política, que eu me dirigi a alguém, que eu me posicionei, que eu manifestei algum posicionamento, até mesmo político. Mas agora eu me senti na necessidade de fazer isso, de fazer isso porque eu achei uma crueldade, uma maldade. Eu estou dizendo isso completamente desprovido de interesse político, eleitoreiro, eleitoral, enfim. Eu quero dizer que isso é uma sacanagem. E quero dizer que também, de pessoas do meu grupo, que eu confio, porque aquelas pessoas fazendo parte do meu grupo, e participar de futebol comigo, são pessoas que eu confio, confio muito. Mas infelizmente, nesse meio, esse tipo de situação acontece. Então eu quero dizer o seguinte, eu estou muito tranquilo, não estou... Eu quero dizer para as pessoas que tentaram fazer um movimento aí, de denegrir imagem, eu não estou nem aí para isso, não estou preocupado com isso. Aliás, eu quero até dizer o seguinte, eu estou aqui tranquilo, na minha casa, na minha roça, que não é segredo para ninguém, não é escondido de ninguém, nunca foi, que dizer o seguinte, eu ainda fico aqui muito tranquilo, que eu sei que as maiores, as únicas obras de contenção, que foram feitas no município de Natividade, é pelo ex-prefeito Taninho. Então é o seguinte, eu posso ficar aqui hoje, de repente, tranquilo, porque eu sei que lá na rua do Porto de Saúde, tem um muro de contenção. Eu quero dizer para o povo da Tubiacão, que lá o asfalto não vai cair de novo, como caiu em 2009, porque eu fui lá, fiz asfalto, fiz muro de contenção, as casas que caíram no município de Natividade, todas estão muradas, enfim, enfim. Enquanto eu estava, eu fiz o meu papel. Enfrentei todas as dificuldades do mundo, só Deus sabe, e os meus companheiros que me ajudavam. Então é o seguinte, eu quero me dirigir não aos políticos, não àquelas pessoas que querem usar a imagem do ex-prefeito, eu não quero isso. Eu quero me dirigir àquelas pessoas simples, àquelas pessoas que realmente estão enfrentando problemas, que eu sei, ninguém melhor que eu, porque hoje, graças a Deus, a preocupação do nosso município hoje são as águas, encheram as águas, o rio vai encher. Agora, graças a Deus, graças a Deus, o atual prefeito e futuras administrações, eu não vou enfrentar o que eu enfrentei, que é a questão de desmoronamento, de encosta, de casa caindo para dentro do rio, que esses problemas, esses problemas nós enfrentamos e nós resolvemos. Então, graças a Deus, não foi numa casa para dentro do rio, hoje que existe atividade, é o volume de água, isso vai abaixar e tomara que no final não tenha nenhum estrago. Então eu quero, com toda humildade, me desculpar pelas pessoas que se sentiram, porque quando vê o vídeo, às vezes as pessoas ficam magoadas, ficam, eu quero pedir desculpas para as pessoas que não foi a intenção do ex-prefeito Aninho, jamais, jamais, jamais farei isso. Aliás, ninguém sofreu com enchente na atividade, mais que eu, mais que eu. Então fica aí, meu pedido de desculpa por ter criado essa situação onde não teve a menor intenção. e meu sentimento de revolta com um amigo que usou isso para, mais uma vez, me dar uma bordoada. Mas, tudo nessa vida passa, como muita coisa já passou, e que Deus continue nos abençoando. É só isso que eu peço. Mais nada. Muito obrigado. E, mais uma vez, me desculpe aí àquelas pessoas que, porventura, se sentiram atingidas. Mas ninguém foi mais atingido do que eu.